Tem um rosto comigo Estão todos passando pro A Eu tô dentro da A, mano Bocaram o B, velho Se pá voltaram o banana Oi, meu chapa Skin Club Ganhe bônus com o link da descrição Ai, eu noco sem pôr Tem um tapete Dois, dois, dois Pera o B, se quiser voltar, mano Boa, pegou os dois, tem smoke no meu corpo Aqui a bala, calma aí Pode ir, mano Vai ter os três aí, mano Esquece banana, esquece banana Eu tô com sete balas só Seja duas só Não tem nada banana, guys Ele tava meio e voltou CT mesmo Tem uma construção Tem uma bala só na P250, velho Domina aí, amarelo Domina aí pra nós Tô vindo, tô vindo Palhaço Sou eu, sou eu, sou eu amarelo Tô vindo Pegou o Cogu Pegou Gente, cadê o C4? Xuxa Tá no tapete C4 tá Xuxa C4 tá em cima do Cogu C4 tá em cima do Cogu C4 tá em cima do Cogu, mano Já era Relaxa, relaxa Ah, c4 da f*** Entra no tapete Dois, 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 Nip Xuxa abriu Xuxa abriu Esquece que ele não pega igual aqui Pega nada, né? Tem um meio Dois Xuxa é um banana Tô sozinho nessa porra Dois banana Dois banana Mais um IPT Mais um IPT Porra, né? Calhaço Vai ter uma paga aqui VCT Boa Domina, domina aí Quem é de vocês? Vai ter pezinho Vai VCT VCT Pézinho Falei Coi Pézinho 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 Tem tudo Tem tudo Tem que matar ele Tem que ficar acabou É, se pegou o pé, o outro aí Boa, é isso Boa palhaço Ah, eu confio, velho Aliás, tá vivo, é isso Bora, arregaçar esses arrombados É isso, malhaço Alguém tem banho no meio, alguém tem banho no meio Vou pegar uma na B lá, vou pegar uma na B, peraí Laranja, tem banho no meio Laranja Pode ter pé sempre, nossa, eles em cima Calma, caiu Caiu não, mano Ct, 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 ct Calma, tô chegando com duas band, calma Tem o back, tem o back, volta, volta O back, tem o back, tem o back, tem o back Tapete, tapete, tapete Pega o de cima do tapete B tá clear, B tá clear, guys B é nossa, B é nossa A, A é nossa, A é nossa, não? Mas tem o tapete, tem o tapete Caralho, puxa Tem que ir, tem que ir? Puxa aí, dois, mano Vem B, vem B, consegue ir Você me spotou, ele me spotou, mano Não tive culpa Aria, aria, aria E o outro Nossa, mano Pega for demais, né? Joga muito pro time O que é que eu vou? Xuxa aqui? Ok, então, com você Tá ouvindo o MF? Tá ouvindo? Tem vários, tem vários MF Tem tapete Comeu, comeu, comeu Vários aqui Tô rushando o MF, mano, deixa eu ver se é B Tem uns dois aqui Dois dentro do campo aí Tem B, mano Tem mais outro, tem mais outro Pra smocar CT Baguei o meio, baguei o meio Tô dando back Tudo banana Pega cá, pega cá Tem aqui, já Nossa, mano Tem aqui ainda Tá peixe, tá peixe Tá peixe, tá peixe Xuxa Eu vou Tá Xuxa passou Entra Xuxa Tem Xuxa Mais um Xuxa Mais um Xuxa Mais um Xuxa Tem mais um Bomb Mata Dois, dois Bomb Mais um Bomb Bomb, 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 bomb Pega a minha W Pega a minha W É, em cima do Code Em cima do Code Calma, velho, vamos jogar junto Em cima do Code, Skip Só cravo a mira Darice, pega a minha W depois Isso, tá aí mesmo Tá aí mesmo Vai, come aqui, ó Dois MF Não, recolta mesmo Marotei MF Dois aí, ô, cara Dois aí Marotei total neles, mano Já tem pro A, guys Vai ser A, vai ser A Confia, vai ser A Tem um Rafa comigo Estão todos passando pro A Eu tô dentro da A, mano Focaram o B, velho Se pra voltar, era o banana Ai, fodeu, hein Ah, acho que você consegue ainda Vem, seus fracos Vem, seus fracos Ó, nem se pula É isso que eu acho Eu não sei por que vocês pulam, mano Vários aqui, vários Tomei banho de 30 minutos Porque o cara pulou na minha HE, velho Nossa, gente Que isso Cê tomou banho Como é que a gente vai ganhar esse jogo? Como é que a gente vai ganhar esse jogo? Ganhar, 30 minutos aí Meu Deus do céu Dá o pé aqui, dá o pé aqui Foi você, velho Nossa, aí já era Ah, achei que tinha matado Nip, Xuxa, Xuxa, Xuxa Já tá tudo mal já Matei um Opa, opa Bando essa ali já era No Xuxa Nossa, gente Esse jogo tá quebrado Às vezes, parece Parece, sabe? Aê Pariu, menos 85, velho Ai, meu, guys Recua, recua, recua Ai, voltou, voltou, voltou Banana, banana Banana, banana Tô cravado aqui, velho, na passagem Ele voltou, ele voltou pra... Boa, atira cara, atira cara Ganhamos, atira cara Bate X1, velho Bate X1 É só o Xuxa, né? Meio, 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 meio Nossa, vai tomar... Deu uma bala só em mim, velho É meu, é meu Tá no peru Avançou pro Nip É meu, é meu, é meu Ele pode nipar Pode nipar É Xuxa, é Xuxa, é Xuxa Pode ter voltado o Meio pra B, velho Banana é Meio A Bomb Bomb A foi pro Areia 10 segundos, espera Plantou É de alto mesmo Nossa Aonde? 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 Ah, tava bombeando Ai, foda Ai, foda 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 GG, mano Não podia ter pegado a USP ali Era só tirar a cara, velho Entendeu? Quem morreu ali, mano? Você puxou a USP pra dar a cara no bombe, mano? Não, não tô falando que a culpa é sua Mas tô falando que se tivesse ficado vivo Seria outra história Porque você não esperou o back Você tinha 30 segundos pra defusar, bro Por que vocês morreram, velho? Hã? Por que que você morreu 20 vezes na partida também? Vai ficar perguntando por que o cara morreu? Mas não só pode a ficar o cara no bom There you go Penelope Foda Então bota Você pode a tocar